Galera, hoje eu trago para vocês easter eggs em Stranger Things 2. Cara, sinceramente a segunda temporada foi incrível, a série está repleto de referências easter eggs, o que deixou a série mais foda ainda. Eu sinceramente amei, parabéns Netflix, e vê se não demora para lançar a terceira temporada, viu? Eu vi umas notícias que a terceira temporada já está sendo produzida, agora quando vai sair só Deus sabe, cara. Cara, lembrando que o vídeo está repleto de spoilers, então depois não vem me julgar falando que eu não avisei, ok? Mas bom, o vídeo está bem legal, bem divertido, eu espero que vocês gostem. Lembrando que a sua inscrição e o seu like é muito importante, beleza? Então se aconchega aí na sua cadeira, cama, sofá, seja lá onde você estiver, e confira agora os 7 segredos escondidos em Stranger Things. No início da segunda temporada podemos ver o Dustin jogando no fliperama Dragon Layer, o que foi um dos primeiros jogos eletrônicos em Laser Discs. E isso não é nem mais e nem menos que uma animação interativa, que foi feita pelo designer Dan Bluff. Uma curiosidade legal é que ele foi um ex-animador da Disney. Já logo de início, no primeiro episódio, temos a referência que qualquer um notou. Que é nem mais e nem menos, que... Nossa, eu estou falando muito nem é mais, nem menos, cara, pera aí. O nome da menina nova da sala dos garotos, a Maxine, o nome dela é uma homenagem a Max Rockstank. Rockstank, esse que está aparecendo aí na tela para vocês. O que é uma personagem da franquia Mad Max, que foi interpretada pelo Mel Gibson, na década de 80. No fliperama até podemos ver que o nome de jogos dela é Mad Max. Podemos ver também em um cartaz no cinema da cidade o filme Exterminador do Futuro, de James Cameron. Este filme estreou em 26 de outubro de 1984, nos Estados Unidos, bem na época que se passa Stranger Things 2. Quando Will visita o Dr. Owens... Owens? Uma coisa assim? Ele pergunta qual é o seu doce de Halloween favorito. Will responde que é Reese's Pieces. Esse doce se tornou tão famoso após o sucesso de E.T. de Steven Spielberg. E E.T. se passa bem na época que Stranger Things 2 está se passando também, cara. Uma referência que foi mostrada na primeira temporada e se repetiu na segunda, aconteceu quando o Mike começa a quebrar seus brinquedos antigos. Lá podemos ver a Millennium Falcon, a famosa nave de Star Wars. Como Stranger Things 2 se passa no Halloween, nada mais justo do que a série estar rodeada de referências a filmes de terror, né? Como por exemplo, Sexta-feira 13, Fred Krueger, Potter or Guys. E assim vai, cara. Todos esses personagens eram o terror da época. Em uma cena da série, podemos ver a Erika, a irmã do Lucas, segurando um bonequinho que não seria nem mais e nem menos. Eu falei de novo, nem mais e nem menos. Tá, mas esse bonequinho seria o He-Man, cara. Isso é uma referência muito legal. E o meu cachorro tá latindo, não sei porquê. Eu sei que isso não é um easter egg, mas sim uma curiosidade. Mas tá, né? Tem aquela cena em que a Onze fala que já faz 353 dias que ela não vê o Mike e os seus amigos. E foi confirmado pela Netflix e pela NASA que se somar 3 mais 5 mais 3, você chegará ao resultado de Onze. Que é uma referência ao nome da Onze, né? Legal, né? Meu Deus, foi muito bosta, caramba. Ai, dá like aí, pô. Tchau, tchau, tchau.